Fala pessoal dos RATS Prometi que a gente ia debater um pouquinho Sobre a jornada Dos motoristas profissionais Coincidência ou não Saiu uma decisão ontem De uma DPF Em que o STF Falou que negociações coletivas Acordo coletivo Convenção coletiva Não pode Simplesmente falar Que os motoristas profissionais Não serão submetidos A controle de jornada A partir do momento que esses profissionais Tiverem controle de jornada Você vai aplicar as regras Pertinentes ao controle de jornada Ok? Foi bem tranquilo Por que chegou no STF isso aí Porque a gente sabe E eu já conversei sobre isso com vocês Essa semana inclusive Sobre a força mesmo Né gente Dessas negociações coletivas Os princípios Que regem as negociações coletivas Então todas as vezes que isso chega Né nos tribunais Chega no TRT No TST Chega no STF A primeira coisa é ficar com o pézinho Meio atrás Por quê? Porque pô Peraí Sindicato Representantes profissionais De categorias profissionais Eles têm autonomia para negociar Eles têm que ter essa liberdade Então Daí toda essa discussão A importância dessa discussão Mas nesse caso Eles falaram Olha Não dá para simplesmente Negociação coletiva Vir e falar Que você não vai aplicar Controle de jornada Sendo que tem muita Empresa que tem o controle de jornada Se você tem o controle Você não pode falar Que ele não terá Direito Por exemplo A uma hora extra Só porque Naquela negociação coletiva Foi dito que ele não Que ele é trabalhador Ali É externo Né? E às vezes o caminhão Tem N mecanismos Para controlar a jornada Tá? Bom Falando de motorista profissional Aqui nos grupos A gente já falou quem são A gente já falou As obrigações ali Os deveres Que é um raul imenso Que eu falei para vocês gravarem Porque Cá em prova E agora falando da jornada Eu quero lembrá-los que Nós temos a regra Tá? Oito horas diárias Pode ter hora extra? Pode E aí grava Pode ter duas horas Por dia Acordo individual Ok? Mas ele pode ir até Quatro horas extras Se tiver acordo Ou convenção coletiva Ok? Só que aqui gente Lembre-se Se eu quiser fazer a jornada Doze por trinta e seis Tem que ter acordo coletivo Tem que ter convenção coletiva Isso não mudou Para essa categoria Ok? É uma outra flexibilização E essa eu vou demorar Um pouquinho mais Mas eu vou tentar acelerar É porque eu tenho que buscar As crianças No inglês Mas antes de acelerar Guarda Hoje é dia dois dos seis Daqui quatro dias Nós temos o Intensivo TRT de São Paulo E eu estou avisando Para vocês fazerem o curso Porque Gente Esse curso está Animal Ok? E ó Vou guardar um presente Só para o pessoal dos rarts Qual o presente? Vou falar no final do vídeo Então escuta Vamos falar da flexibilização Aí dos motoristas profissionais Os motoristas profissionais A gente teve uma flexibilização Trazida pelo legislador Infra-constitucional Que foi a A colocação Podemos falar assim Do tempo de espera Nós tínhamos três tempos aqui Três lapsos Que a gente considerava Para o motorista profissional Você tinha um tempo de reserva Não tem mais Ok? Em 2015 caiu O tempo de espera Que tem e vai cair em prova Guarda o que eu falei E você tem o tempo de descanso Por que eu estou falando que vai cair? Porque são regrinhas muito específicas Tá? Ok, Carlinha Mas o que é esse tempo de espera? Aí eu vou ler O parágrafo oitavo Tá? Do artigo Que trata desse assunto São considerados Tempo de espera As horas em que o motorista profissional Ficar Escuta porque vem requisito Aguardando Carga ou descarga Do veículo Nas dependências do embarcador Ou do destinatário E o período Gasto com fiscalização da mercadoria Transportada Em barreiras fiscais Ou afandegárias Não sendo computadas Como jornada de trabalho Nem hora extra O que é esse tempo de espera, caceta? Que em Santos Nós temos um porto Maior porto da América Latina Sensacional Direto tem que Tantão De caminhão Descendo E é lógico Não é assim Chega Já descarga Não Quando você passar No TRT de São Paulo Você vai fazer visita Aqui no porto Tenho certeza Porque vários alunos Que tomaram posse Nesse último unificado Vieram passear aqui no porto Então vamos lá Você vai observar ali O tempo que essa galera Fica parada Esperando a descarga Às vezes a carga Do veículo Lógico Na estrada Você tá passando Você vê Postos fiscais Pesagem Às vezes alfandegários Quando você vai mudar ali De um país pra outro A gente tem Diversas fronteiras Então às vezes você tem Muitas barreiras alfandegárias Também Gente Não vai computar Tá? Pô Mas a criatura vai ficar ali Parada Sem ganhar nada Opa Aí é que tá Ela ganha Tá? O motorista vai ganhar 30% de indenização 30% do quê? Qual que é o cálculo? Qual que é a base de cálculo? Salário-hora Normal Você vai pegar o salário-hora Normal Vai tirar o salário-hora E vai botar 30% E essa é a indenização dele Por isso que você não vai computar Na jornada Ok? Lembra que eu falei Do Que tem mais requisito? Tá? E tem mais coisa pra falar Desse assunto que é importante? Tá na lei também Vou ler pra não ficar muito repetitivo E puxando o que vocês têm que se ligar Tá? Quando a espera Do parágrafo que eu acabei de ler For superior a duas horas Ininterruptas Ou seja Ficou esperando mais de duas horas Ali na fila Pra descarregar E for exigida A permanência Do motorista Não dá pra tu sair Tu tá na fila E tu tem que ficar ali Junto do veículo Ok? Mas o local Ofereça condições adequadas E aqui Eu fiz um materialzinho Muito resumido Que eu vou jogar pra vocês aqui Tá? Só com essa compilação Pra ajudar a visualizar Ok? Mas façam a fichinha de vocês Aqui essa parte de Condições adequadas Vai dar discussão E obviamente Não dá pra gente conversar Sobre isso agora Porque senão vai ficar muito extenso O tempo será considerado Como repouso Para os fins de intervalo Do que trata Parágrafo segundo Parágrafo terceiro Lá que trata do tempo De repouso Ok? Beleza E o mais importante Parágrafo Doze Durante o tempo de espera O motorista pode realizar Movimentações necessárias No veículo E não serão considerados Como parte da jornada Tá? Por que que eu tô falando isso? Porque Eu falei Ó Esse tempo de espera Quando for mais de duas horas Ininterruptas E ele tiver que ficar Ali Presente Você pode considerar Como repouso Se tiver condição Ok? Mas mesmo assim Ele pode fazer Determinadas movimentações Tô na fila Meu caminhão tem leito Por isso que eu falei Que tem discussão E se condições adequadas Digamos que aquele caminhão Lindo e maravilhoso Não sei se vocês já viram Que tem boléia de caminhão Maravilhosa Você é coléia que fala E Nossa É praticamente uma casa Obviamente São raros Mas enfim Digamos que tenha isso E aí ele fica Deitadaço lá Aí a fila andou Tá, tá, tá Andaê O buzino Ele vai lá Puxa o carro pra frente Puxa o caminhão pra frente Ou Dependendo Não Ele já tá no ponto estratégico ali É só apertar um botãozinho Ou ficar atento Enfim Mesmo assim Ele pode fazer Essas movimentações Gente Eu tentei fazer Um compiladinho assim Dos artigos Dos parágrafos Que eu acho que tem mais atenção Que vocês devem ter mais atenção Mas obviamente Quem tem o sistema de memorização Esforça bastante Pra vocês gravarem Quem não tem Pega Fura o dedo Passa Porque eu tenho certeza Que isso aqui pode ser cobrado Quando veio a lei A gente teve algumas provas Cobrando isso É muito detalhinho Sabe? Muito detalhezinho Então é importante Ok? E sobre a decisão Eu acho que tá bem claro Né? O porquê que o tribunal afastou E o voto contrário, né? Que era o voto do relator Que queria manter Os acordos E as convenções coletivas Que tirassem, né? O trabalhador Motorista profissional Desse controle de jornada Ele veio prestigiando, né? Justamente essa autonomia Negocial Entre outros princípios Ok? Bom É isso Espero que essa super Ultra Mini aula Tenha ajudado de alguma forma Fiz um vídeo Muito bacana Hoje de manhã Tá salvo lá no Instagram Sobre ansiedade A inação Posso fazer depois Uma outra live pra vocês Pra falar sobre Autossabotagem Que eu acho muito bacana E eu vejo muita gente Fazendo isso Praticando com maestria Né? Essa questão da autossabotagem E eu falei que eu ia deixar um presente Pra quem é do RAT Pra quem assistiu até o final Lembra que eu falei Que o Intensivo TRT de São Paulo É... Começa dia 6 Né? Falei Segunda-feira Próximo agora Só pra quem é do RAT Eu vou liberar A primeira aula Ao vivo Tá? É só você mandar mensagem E falar assim Ó Eu quero participar do ao longo Tá? E aí vocês vão receber Via e-mail O link da aula Mas é só o ao vivo Ok? Então os convidados Só poderão assistir o aulão Ao vivo Não vou disponibilizar Gravado Então vai ser uma oportunidade Pra vocês fazerem a primeira aula Do Intensivo Dissertativa TRT de São Paulo Fechou? É isso Bom Beijo e queijo Espero que vocês tenham gostado aí Prometo que eu vou gravar mais Prometo que eu vou fazer mais E com mais tempo, né? É isso Fui Prometo que eu vou fazer mais